O Samsung Style 2 em 1 tem esse nome por ter a tela conversível e touchscreen, ou seja, funciona tanto como notebook quanto como tablet. Sua rotação de 360 graus faz com que ele fique em quatro posições diferentes. Essa versatilidade facilita na hora de trabalhar, ver filmes, fazer apresentações. Ainda é possível jogar e ler matéria sem precisar usar mouse ou teclado. Além disso, vale destacar que tem boa resolução e qualidade de imagem. Apesar de não ser dos modelos mais leves, isso não chega a ser um problema na hora de transportar. Outro ponto positivo do design é o teclado retroiluminado, que facilita em ambiente com pouca luz. O processador garante bom desempenho para tarefas mais básicas, como internet ou pacote Office. Sua memória RAM, porém, deixa um pouco a desejar. Então, nada de tarefas muito pesadas. Ele também não é indicado para quem precisa rodar programas gráficos que exigem mais do notebook, podendo apresentar lags. Isso porque não tem placa de vídeo dedicada. A capacidade de armazenamento só é satisfatória para quem não precisa guardar muitos arquivos. Caso contrário, pode faltar espaço e começar a travar na hora de abrir os programas. Sua conectividade é duas vezes e meia mais rápida que o Wi-Fi regular. A Samsung não confirma a duração da bateria, já que isso varia de acordo com as configurações de uso, mas tem carregamento rápido e promete duas horas de uso com apenas 20 minutos de carga. O Samsung Style 2 em 1 é ideal para quem quer praticidade na hora de levar o notebook a todos os lugares. Bem recomendado aos que buscam um design diferenciado e precisam de um bom desempenho no dia a dia. Se quiser saber mais, pergunte aos especialistas do Zoom.